Tem pegada recente para o chão, mano. Tem pegada recente para o chão, Marcio. Cadê você que está? Está explodindo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Nação, tamo junto Chique, 10 Salve, Nação, beleza? Joe Chique Deixa o like, se inscreve na cabeça E você que não é inscrito Quem é inscrito já sabe Dá aquela olhadinha pra ver se permanece Tamo junto Como é que é o nome do planilho do Membros? Fronteira do Desconhecido Por R$7,99 Isso aí Você vai ter o Zemude E alguns materiais extra ali Pra vocês aí, especial Uns vídeos making of Material bem bacana, diferenciado É isso aí Então, vamos que vamos Pessoal, e não vamos esquecer da Fernanda A famosa bruxa de poder Pessoal, ela faz tratamentos espirituais Da linha de luz Faz leituras espirituais E abertura de caminhos É isso aí, pessoal E tratamentos para saúde, prosperidade e amor Família Leituras também De vidas passadas Entre outros Pessoal, pra sua consulta O Instagram da Fernanda Está aqui na descrição O Instagram dela E também para mais informações Chame ela Vamos que vamos Família Acredito que vocês já estão acompanhando Estamos aqui em Sorocaba No macabro antigo hospital Ou melhor Desativado hospital Psiquiátrico Teixeira Lima Já postamos Já postamos as imagens da parte da tarde Está aqui na descrição Pessoal Está na descrição No card No final Família É muito importante Que vocês assistam Para vocês verem Como é que é o local À tarde Isso aí Família CBC Aqui em Sorocaba Aqui em Sorocaba Há vários hospitais Psiquiátricos antigos E cada um deles Com uma história Pior e mais tenebrosa Que a outra Esse que estamos gravando Aqui hoje É o hospital Psiquiátrico Teixeira Lima Onde realmente As histórias Do passado São assustadoras E macabras Segundo vários relatos E também histórias Que saíram na mídia Os pacientes Sofriam maus tratos Muitos deles Eram humilhados Insultados E até espancados Há relatos Que eles comiam Até fezes Para se alimentarem Para não morrerem de fome Entre histórias De muito sofrimento Que pacientes Que ficavam sujos Dormiam no chão Você não consegue acreditar Até onde chega A maldade Humana E assim Realmente Em muitas histórias Falam que muitos pacientes Morreram Nas dependências Do hospital psiquiátrico Não só De mortes naturais Ou de doenças Eu acho que vocês entendem Que eu estou querendo dizer Até nos dias de hoje Entre suas imensas ruínas As pessoas Falam que escutam Gemidos Gritos Escutam vozes No corredores E muitas dizem Que pessoas Já presenciaram Manifestações De sombras Massas negras E brancas Pelos corredores A investigação noturna Aqui Cara Foi uma coisa Assustadora Verdade Então realmente Vocês vão começar Agora Ver as imagens Como é que foi A noite da KBC Aqui dentro Porque assim Eu acho O Gleição Joe Que eu acho Que não vai sair Tão cedo Da nossa cabeça Com certeza não A noite aqui Foi tenebrosa Sinistra Infelizmente Família Já estamos aí Sem o nosso Pedinho Isso Mas como a gente falou O Pedinho está bem Está no coração nosso Ele vai Quando der Ajudar um pouquinho Nas edições Mas assim KBC Como sempre Firme e forte Com certeza E vamos E vamos E vamos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não vou filmar essa parte aqui que tá bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. 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 Olha esse lugar aqui muito grande para o plástico. Obrigado. Isso mesmo. Olha. Olha. Isso mesmo. Pegou a parede aqui? Tá, João. É. É. Isso mesmo. Sentindo uma dorzinha de cabeça Tá? Pô O lugar pesado Olha ele É Família, esse aparelho foi o que o rapaz nos deu, né, João? Isso O sábio É Como ele mesmo falou É um aparelho experimental Como eu expliquei É, ele faz o mesmo trabalho do Grand Pod Ele Com essa antena, né Ele nos explicou que ele realmente Ele consegue captar, detectar qualquer energia que passar perto dele Ele vai apitar Então a gente vai estar, como a gente falou A gente vai estar fazendo o teste também, né, pessoal? Isso aí E a gente vai analisando ele, beleza? Beleza Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Respirar, né, irmão? Mas é isso. Por favor, meu irmão, faz o teste. Passa de perto dele para o pessoal ver, irmão. Chegou perto, ele já pita. Passa de perto dele. Passa de perto dele. Você pode se aproximar do seu aparelho nosso, por favor? Porque ele não está ali em cima ali, ó. Aperta ele. Vai detectar sua presença. Então, o outro aqui, que é a bolinha, esse você tem que tocar, né, irmão? Tá bom? Pode tocar. Nós ficamos sabendo que pessoas sofreram muito na dependência desse hospital. Pessoas morreram aqui. Pessoas que sofreram muito. Se alguma delas quiser conversar com a gente, ó. Pode tocar na bolinha. Pode tocar na bolinha. Pode chegar nesse aparelho que está ali em cima, ó. Deixa eu chegar perto dele. Pode se aproximar dele. Ele vai mostrar para a gente que você está ali. Você quer falar o seu nome? Nós vamos se apresentar aqui. Você pode se apresentar também, ó. Eu sou o João Paulo. Eu sou o Clayson. Eu sou o Joe. Eu sou o Joe. Qual que é o seu nome? You metade structural. Não, não. Não tem medo, não. Nós não vamos fazer mal nenhum pra você. temos aqui que consegue ajudar a fazer esse? Se eu estou... Vocês já não precisam mais ficar nesse lugar. Pode se manifestar. Podemos fazer alguma coisa para ajudar vocês? Então você colocou na bolinha aí? O Paulo pediu... Perguntou, né? Se vocês queriam fazer alguma coisa. Não, está ficando escuro, não. Você foi... Integrado aqui nesse local? Você que tocou aqui na bolinha? Olha... Esses aparelhos aí... Você pode ficar tranquilo. Não vão machucar vocês. Não são. Algo que vai prejudicar vocês, nada. São somente para vocês... Tocarem neles... Para a gente... O cara, sabe quando você está com uma... Uma impressão de que você não está sozinho? Uhum. Não sei não, cara. Eu acho que... Pode ter alguém aí, mas não sei. A parte da tarde a gente viu, né? Tinha um andarilho lá fora, né? Sim. Mas você não entrou, né? Não. 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 Amém. Amém. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Conhecemos a história de todos aqui. Mano, sabe o que falou? Entendeu, né? Nicotere, mano. Olha, eu quero saber o que você era aqui. Se você ficou internado aqui... Se você era... Se você sofreu algum tipo de... De agressão aqui, isso quer dizer? Quem são vocês? Funcionário? Ou vocês são internos daqui? Olha, o que fizeram contigo aqui? Olha, o que fizeram contigo aqui? Ali? Ai, eu não sabia. Quem está parado ali? Senhora? Uhum. Que tipo de... Judiação fizeram contigo aqui? Conta ao mesmo. Eu, Mateus. Eu, Mateus. Eu, Mateus. Só que eu entendi. V... 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 Que que foi isso? Nossa, mano. Esse grito... Parece que você está sofrendo. Você ficava aqui nesse setor? V... 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 Estou aí. V... 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 Sei que é lá, caixão. Falou caixão mesmo, eu nunca 돌�i o meu caixão. V... 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 Meu caixão! V... Por que você está preso aqui ainda? V... Viva. Você sabe que você já não está mais. Nesse plano aqui, né? Você já não faz mais parte dessa vida Tá ciente disso, né? Nossa, amor de Deus Isso, meu irmão Quem é você, meu amiguinho? Nós podemos te ajudar? Cadê esse rapazinho que apareceu aí? Vamos conversar Não quer falar comigo, não? Apareceu e já Saiu? Tem óbito Tem óbito? Procurem o corpo Nossa, alguém tá com dor de cabeça Tem óbito É, João Tá meio calor Tem óbito O que? O que? O João lá Eita O João lá O João lá Eita O João lá O João lá Eita O João lá Você quer mexer Alguma coisa E quer Tem uma Tem uma sombrinha Tem uma sombrinha aí do lado Se quiser arrastar ela pra mim Fique à vontade Tem medo Tem medo? Não precisa Tem medo de você Não Não precisa ter medo da gente não A gente Então aqui vai ajudar Queremos ajudar você Vai pro outro Tá? É Queremos ajudar? Não falou Sai fora Sai fora Tem medo Eu te agradeço Você jogou perto do aparelho ali ó Abre a porta Abre a porta Abre a porta Nós já tentamos abrir aquela porta ali Nós na parte da tarde tentamos olhar se tinha alguma coisa dentro Ai Obrigado. A família aqui que eu ficava no hipotério. Que arcazado, mano? Mano do céu, ali, João. Nossa, só aqui, só. Tá vendo? Olha aí que isso. Tchau, tchau.